Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Primordialmente, esse é o canal Cultura Metal, meu nome é José Antônio Júnior e eu gostaria de agradecer aos novos e velhos inscritos do canal e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta os vídeos, bem como compartilhe. Hoje é com pesar que eu faço esse vídeo após verificar a apresentação do Whitesnake no Rock in Rio e honestamente eu sou um fã assíduo do Whitesnake, vocês podem ver aqui, gosto muito, tenho várias camisas do Whitesnake, inclusive, mas vamos ser sinceros, o David Cover dele, cara, ele já não está mais na sua melhor forma, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive, mas ele cantou muito mal no show do Rock in Rio, sempre necessitando da ajuda dos demais integrantes da banda fazendo os backing vocals e nas partes em que era exigido uma melhor performance do David Cover dele como vocalista, ela simplesmente era cortada. Um exemplo típico foi na música Slow and Easy, que tem aquele momento mais blues, né? Mais bluesy, digamos assim, no início da música, eles simplesmente cortaram esse início da música e já entraram basicamente no refrão e daí por diante. Então eu noto que o cover dele, assim, tá lutando pra manter a chama do Whitesnake ativa, mas realmente, cara, depois de vislumbrar o show, obviamente, pela Multishow, porque eu não fui no Rock in Rio, eu verifico que o David Cover dele já não tem condição de manter a banda relevante. todos os músicos que fazem parte do Whitesnake são excepcionais, o Robby Beat com esse novo guitarrista é muito bom, faz uma excelente dupla de guitarras, o Tommy Aldrich é um dos maiores bateristas que nós temos atualmente, mas, cara, o David Cover dele, infelizmente, ele deixou a desejar nesse show do Rock in Rio, e eu acredito que nos próximos shows que, porventura, o Whitesnake for realizar, ele vai ter uma mesma performance sofrível como ele teve nesse Rock in Rio. Eu sou fã do Whitesnake, sobretudo da primeira fase, né, da fase que era mais blues, que tinha os dois guitarristas principais que começaram com a banda, e, cara, eu fico muito triste, e é com pesar que eu faço esse vídeo, porque eu verifico que o Whitesnake tá chegando no fim. O David Cover dele já não consegue ter o alcance vocal que tinha, e muitos vocalistas, realmente, atualmente, não conseguem atingir aquele alcance vocal, mas eu noto que o Cover dele, até nas partes mais simples, ele canta com extrema dificuldade. Então, isso deixa nós, que somos fãs do Whitesnake, realmente, muito decepcionados com a performance vocal dele. Com relação ao Tommy Aldi, ele é um puta batera, mas também, cara, ele vai desempenhar aquele mesmo solo, esse solo que ele tocou no Rock in Rio, foi o mesmo solo que ele realizou anos atrás em São Paulo, no Monsters of Rock, que ele toca, que ele toca e depois toca só com as mãos. Eu acho que uma banda, ela deve diversificar a sua apresentação. Se o baterista faz um solo, em cada apresentação ele busca desempenhar um solo diferenciado, porque senão fica monótono e fica uma coisa simplesmente sem o quesito da surpresa para os fãs. Obviamente, quem sou eu para meter o pau no Tommy Aldi, mas ele poderia ter, ele é um excelente batera, mas por que ele repetiu o mesmo solo que ele fez no Monsters of Rock em São Paulo? Por que ele não fez uma coisa diferente? O David Coover dele, cara, esse último álbum do Whitesnake, é um álbum até bacana, não se compara aos álbuns clássicos da banda, mas é um álbum interessante, bacana, tem bons momentos. Mas honestamente, eu acho que o Whitesnake deve encerrar as atividades e tal, porque não tá dando mais e o artista, ele tem que ter esse backup de saber, pô, não dá mais, entendeu? Eu acho que, por exemplo, o Rush encerrou sua carreira, muita gente criticou, mas o Newport falou, cara, eu não aguento mais manter o mesmo nível de profissionalismo que eu tinha antigamente, eu já tô velho, tô cansado, eu não aguento mais. Eu acho que essa mesma percepção o David Coover dele deveria ter, cara, porque honestamente a performance vocal dele no Rock in Rio foi desastrosa, entendeu? A gente nota que se não tivesse os back vocals de apoio dos outros músicos, salvo o Tommy Aldrich, que não fez o back vocals, ele ficaria assim, sozinho. E com uma performance vocal muito, muito sofrível realmente. Obviamente, eu respeito todas as opiniões, esse é um canal, sobretudo, de compartilhamento de ideias, entendeu? Então, a minha opinião é apenas a minha opinião, vocês podem deixar a opinião de vocês nos comentários aqui do canal, Mas realmente, a impressão que eu tive nesse show do Whitesnake é que a banda deve encerrar as atividades, o David Coover dele deve se aposentar, porque realmente a parte vocal dele, na minha humilde concepção, foi decepcionante. Bom, essa é apenas a minha opinião, e vocês deixem suas opiniões aqui nos comentários. Este é um canal de metal, para fãs de metal, para fãs de hard rock. Eu espero que nas próximas apresentações, a Cobra Branca volte aquela energia e com aquela performance vocal do David Coover dele, mas, honestamente, para mim, está muito complicado o David Coover dele e continuar. Bom, enfim, valeu galera, estamos juntos e misturados, um forte abraço. Valeu!